O 11º Fórum de Governadores da Amazônia Legal reuniu hoje em Manaus os governadores do Acre, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Tocantins, Roraima e Amapá. Durante uma coletiva de imprensa, os oito governadores colocaram em evidência a crise econômica do país. Todos eles se mostraram preocupados com os ajustes fiscais que o governo federal vem fazendo, menos para o próprio governo. O ajuste é uma ação que objetiva criar condições para a retomada do crescimento. Então ele precisa ser discutido junto, na verdade, o ajuste e a retomada do crescimento. O governador do Maranhão declarou ainda que não acredita em uma rápida recuperação da economia. Para Flávio Dino, o governo federal ainda está errando nas medidas de austeridades. E essa contribuição que nós trazemos a esse importante fórum é preciso flexibilizar dois itens da agenda econômica. Primeiro, a subida dos juros e, em segundo lugar, o corte de gastos públicos. Porque se os juros continuam a subir e as despesas públicas se retraem, se produz essa recessão de menos 2% do PIB esse ano. E o efeito disso é a queda de arrecadação, inclusive das unidades federadas, estados e municípios, levando à necessidade de uma agenda ainda mais recessiva. José Melo, ao receber os colegas, demonstrou insatisfação com o governo Dilma, que não tem chamado os governadores para pedir opinião e saber a realidade de cada estado durante a elaboração do Pacto Federativo. Mas também vamos discutir de forma muito forte a participação mais efetiva dos governadores nas decisões nacionais. Nós queremos discutir o Pacto Federativo. Nós achamos que esta crise não se resolve com o decreto-lei, não se resolve com o decreto e nem se resolve com a participação apenas de um ente. Os assuntos econômicos dominaram boa parte do fórum, mas os governadores da Amazônia Legal acabaram dando algumas declarações políticas e se mostraram contrários a um possível pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Em seguida, os chefes de estado participaram da abertura do fórum no auditório do Centro de Convenções Vasco Vasques. Aqui, uma carta foi elaborada. Nela consta, no setor da saúde, correção de repassos financeiros para os estados da região norte, propostas para melhorar o atendimento em saúde com observação para cada especificidade de cada região. Na educação, as dificuldades de levar o ensino de qualidade aos municípios dos estados da Amazônia Legal foram expostas. No setor econômico, a carta propõe redução gradativa no prazo de oito anos do ICMS para os estados da região norte, até fixar em 4%. E no meio ambiente, entre muitas propostas elaboradas, parcerias entre os governos estaduais e o governo federal para combater o desmatamento. E assim o estado, que conseguir bons resultados, ser recompensado por isso. Nós achamos que a solução dos problemas do Brasil não parte por apear nenhum governador, nenhum presidente da república, nenhum prefeito, nenhum vereador. Não parte disso. Nós achamos que a solução tem que ser outra. Portanto, nós somos contra qualquer tipo de golpe que venha apear do poder alguém que está lá por conta de milhares de pessoas que decidiram que ele tinha condições para estar lá, para falar em nome deles. A carta de Manaus, com todas as propostas, será encaminhada ao governo federal. Agora nós precisamos mobilizá-la a serviço de um projeto. E esse é o esforço que estamos aprofundando aqui. E esse é o esforço que estamos aprofundando aqui. E esse é o esforço que estamos aprofundando aqui.